Olá Sol, e agora mais uma, esta agora diz assim, olá Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Pra matar a saudade, a felicidade De instantes, que juntos passávamos De promessas grãos Viver os momentos Sonhos e paixão As palavras loucas Vidas no coração O meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Por que para o tempo de essa morra Já nunca mais, eu nem gostei de partir Meu amor Meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Por que para o tempo de essa morra Já nunca mais, eu nem gostei de partir Pra matar a saudade A felicidade Dos instantes, que juntos passávamos De promessas jurávamos E viver os momentos E viver os momentos E sonhos e paixão E sonhos e paixão As palavras loucas E vidas no coração As palavras loucas E vidas no coração Que juntos passávamos Que juntos passávamos Que juntos passávamos E vidas no coração Que juntos passávamos Que juntos passávamos Que juntos passávamos Meu amor A felicidade E os tanques Que juntos passamos E promessas duramos Em viver o vento E sol e paixão As palavras do trás Ligam o coração Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar Pra orar Pra poder parar O tempo dessa hora Pra nunca mais eu e você Partir Meu amor Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar Agora Pra poder parar O tempo dessa hora Pra nunca mais eu e você Partir Meu amor Meu amor Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar Agora Pra poder parar O tempo dessa hora Ai se eu pudesse te abraçar Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar Nunca mais eu beço te abraçar Eu também Falei Imaginei que você quisesse te pedir Uma noite só de prazer Uma dança perigilidade Tudo que você me falou no meu coração Só que eu achei de sedução Mudou a minha vida Não vou esquecer a missão que eu senti por você Porque não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão Beijo, muito beijo Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão E aí E aí E aí E aí E aí Sonho por sonho Parem-nos por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sobre ti Parem-nos por amor Paixão por paixão Beijo por beijo O Vitor É tudo louco, é tudo louco, é tudo louco, é tudo louco É tudo louco, é tudo louco Os meus olhos da tristeza Ao currar Nesta tarde da sorte Toda morte vai recondar Jumover em cada trouxador A final de instrução De me dar aquele fim de amor Paixão por paixão Paixão por paixão Vem cá A saudade Vai entrando aqui Vai entrando aqui Para que é mais tarde E o doido e triste Já não deixa o pior O que é mais tarde Vim cá Muita abraça com Deus que mata Quando eu lê Mas a sombra espitada Essa mudada que se fez o pé Redestou o cavaleiro a dar E ao ouvir o seu gostão E ficou inédita mais Sem ouvir uma ação Todo mundo, vai lá! A nação da alma Lembrando em mim Naquela tarde Que foi de triste fim Já o vejo de pior valendo Como fazia vibrar de emoção Mas agora parece que nem Já dá saudade no meu coração Arriba! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 HEAD CHARL mitra A montanha Falei com Jesus E de mim na mão Vou dar a luz E me larga a conselha Me beija a luz Em todo o coração Para os hermosos Vamos lá! Música 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 Eu não sei, me beijar a luz E ainda no coração Amor e com Jesus 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 Amém. 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 Amém, 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 Maria. O Senhor esteja convosco. Pois é verdade. Olha, eu vou ajoelhar. Não, ajoelhou, vai ter que adesar. Sim, então ele que venha. Mais uma música e ele já vem. Ele é muito... Ela é do Mãe do Mãe do Mãe do Mãe. É assim tipo eu. É? Tu? Não. Já estava a lembrar quando eu tomou pedaço. Ele não tem. Olha, olha as fotos. Vamos, é assim. Olha as fotos. A contar com as batinhas. Vamos, não vai faltar nada aqui. Bora! Beijinhos! 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 Vira pra direita, meus olhos tão bem bom Agora eu vira pra esquerda, meus olhos tão bem bom Chama por vício e o fim, essa menina é pra te dar Ela é tão boa, mas não passa, que você não vai ter mais E eu, meu amigo que me resolve E eu, meu amigo que me resolve Se igual a intenção Você tem intenção E lá na conta, você sempre pode dormir E lá na conta, você é boa, mas não passa Se igual a intenção E lá na conta, você é sempre pode dormir E você é boa, bem boa E aí E aí E aí E aí E aí Ela tem fama, quando ela passa Todos os homens ficam E o povo me desce e mexe Quando eu vira pra direita, meus olhos tão bem bom Eu vira pra esquerda, meus olhos tão bem bom Já não pude se unir, essa menina é pra te dar Ela é tão boa, mas não pude se unir, essa menina é pra te dar E aí Ouvindo que me resolve Ouvindo que me resolve Assim qual a intenção Assim qual a intenção Você tem intenção E lá na conta, você é sexy no propósito E lá na conta, você é boa, mas não passa E aí Música Música Assim qual a intenção, você vem de nação, e vai acordar, você sente dentro do nosso, e vai acordar, você vem de nação. Música 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 Música